São 11 horas e 3 minutinhos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Gostaria aqui de dar um abraço especial em todos aqueles que nos assistem em Parintins. Canal 22 é o sinal da TV em Tempo aberto em Parintins para todo mundo que está chegando e se preparando para a festa dos visitantes de logo mais. Você também que está em Tefé, Alô Tefé, Canal 28, obrigado por todos os dias sintonizar o sinal do SPT em Tefé. Nós temos uma audiência maciça e a você que nos assiste aí na Praça de Tefé, no mercado, o pessoal que está ali nas feiras, é muito bom ter o prazer diário da sua audiência. Em Coari também nós somos o Canal 25, Alô Coari, obrigado pela audiência de todos os dias e você da Capital Liga, participa, faz a sua denúncia, os telefones do Agora estão na tela. 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2, o assunto agora é educação. Para a educação sim, uma boa notícia para os profissionais aí, para os servidores da Secretaria Municipal de Educação. O prefeito anunciou um reajuste salarial a todos os servidores e a meta é colocar Manaus entre as 10 melhores cidades no índice de desenvolvimento da educação básica. E para isso, ele deu esse incentivo aí, foi concedido esse incentivo para melhorar o salário de profissionais de educação e, claro, dos professores. Vamos acompanhar a matéria na tela? 15.255 servidores públicos da Rede Municipal de Educação terão seus salários reajustados em 9,5%. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Neto na noite desta quarta-feira. Entre os funcionários beneficiados, mais de 12 mil são de professores. Nós conseguimos o reajuste para os servidores, acima da inflação, cobramos deles agora com muita clareza o IDEB, uma avaliação boa no IDEB, que vai ser feito em novembro deste ano, mas que vai ter resultados oferecidos a nós e ao povo em março, mais ou menos, abril de 2016. O reajuste vai ser dividido em duas partes, 4% no próximo mês e 5,5% em outubro. E a partir de janeiro do ano que vem, mais 10% em auxílio alimentação. Hoje, um professor que leciona por 40 horas semanais recebe R$ 2.945,32. Já o que trabalha 20 horas ganha R$ 1.472,66. Ambos recebem ainda mais 10% de regência de classe, além de vales alimentação e transporte. A gente tem uma série de limitações ainda em relação à infraestrutura. A gente tem uma série de limitações em relação ao comprometimento mesmo das famílias junto conosco nessa caminhada de melhorar a qualidade da educação, mas a gente vem tentando dar passos. Na ocasião, o prefeito também sancionou o projeto de lei que estabelece o Plano Municipal de Educação. A previsão para esse segundo semestre é ampliar o número de creches e adotar o regime de tempo integral em pelo menos metade das escolas da rede municipal. Olha só, Maral, a gente vê aí R$ 2.900,00. Esse que é o salário hoje pago para os professores que trabalham 40 horas semanais. Ainda é pouco, gente. A nossa educação e a remuneração dos nossos professores ainda está muito abaixo do ideal. E isso eu não falo só do nosso município, eu falo do estado, falo dos outros estados, falo da nação inteira. Então é muito complicado a gente lidar com o profissional que está ali, com mais ou menos uns 30, 40 alunos em sala de aula, lidando com cada um deles, tendo essa responsabilidade de educar esses alunos, tem a responsabilidade de ensinar aqueles pequenininhos aí que começam lá na alfabetização e ainda tem a educação especial. Imagina o que é um professor, uma pessoa que tem que preparar a matéria, preparar a aula, corrigir muitas vezes, isso eu conheço vários professores, a minha tia, tia Elza, lembra aquela que traz bolo de vez em quando aqui? Ela é professora aposentada, então a gente via ela cuidando dos filhos, corrigindo prova durante o domingo, fazendo prova aí durante a semana, preparando aula, uma correria. E tratar o professor, pagar o professor com esse salário é pouco, eu considero pouco demais. Mas um reajuste, uma discussão que acabou culminando aí com uma alteração nesse salário para mais, é sempre bem-vindo, óbvio, mas muita coisa ainda tem que ser trabalhada, muita coisa tem que ser discutida ainda no nosso Brasil, para que os professores ganhem melhor do que eles ganham hoje, Amaral. O que me chamou a atenção, Márcia Lasmar, aqui foi as metas que foram estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, dentre elas, além, é claro, de ter essa conduta assertiva, no momento de chamar o sindicato dos trabalhadores da educação, o sindicato dos professores para conversar e, principalmente, chegar a um ponto em que se dá um reajuste dentro do teto da meta da inflação, ou seja, não é um reajuste defasado, é algo que realmente vai surtir efeito no bolso do professor e da professora, isso é muito positivo, cria-se uma agenda positiva. Mas eu queria aqui ressaltar as metas, porque no momento em que se tem metas ousadas, como, por exemplo, fazer com que metade das escolas municipais aqui de Manaus sejam de tempo integral, essa é uma meta muito ousada, porque passa por um programa de reestruturação, não apenas do ponto de vista de infraestrutura, mas, principalmente, da própria agenda dos profissionais da educação, professores, merendeiros, enfim, todos aqueles que trabalham em uma escola, por isso eu digo, é uma meta ousada e a gente não pode criar metas, não pode estabelecer metas que estejam além do alcance, correto? Não podemos criar aqui metas que não possam ser alcançadas. A gente tem que estabelecer metas para não simplesmente gerar uma agenda positiva e ficar de boca aberta, dizendo, poxa, mas é isso mesmo que a prefeitura vai fazer? A intenção de uma boa meta é de que as pessoas olhem para ela e digam, caramba, nós podemos alcançar e nós vamos lutar para alcançá-la. Então, eu queria que, neste momento, fosse esse o objetivo da Secretaria de Educação, junto com a nova secretária e essa nova equipe, que essas metas estabelecidas realmente possam ser alcançadas. Para o fim da administração, a gente não ser pego em uma situação surpreendente, dizendo, mas, puxa vida, a meta não era metade das escolas de tempo integral, mas só fizeram duas. Isso é muito ruim. Isso acaba, essa agenda positiva criada hoje, acaba manchando depois todo um projeto que não envolve apenas a secretária de Educação, o prefeito e o demais envolvido em toda essa equipe de gestão. Envolve a todos os profissionais que trabalham e fazem educação hoje. Portanto, com o pé no chão, muito bem firmado, aí sim, é que a gente deve olhar para essa meta e persegui-la. Mas persegui-la tendo em vista de que, para alcançá-la, são necessários recursos, são necessários, principalmente, empregos conscientes desses recursos, para que, portanto, ao término desse tempo que foi estabelecido no Plano Municipal de Educação, se consiga alcançar e, quem sabe, até superar todas essas metas. 11 horas e 10 minutos, Márcia Lasman. Amaral, a gente ouve aí você falando da educação, a gente imagina logo os nossos jovens, as nossas crianças, crescendo, se desenvolvendo, se tornando profissionais aí, principalmente aí os professores que estão nessa participação, nesse crescimento, nesse desenvolvimento, criando, educando e entendendo cada criança e, principalmente, vendo que cada criança passa por dificuldades. Infelizmente, no caso da Graziele Santos, uma criança de 9 anos, lá de Autazes, ninguém percebeu que ela estava correndo risco, que ela estava correndo perigo. A gente relembra aqui, mais uma vez, fala do caso da Graziele, que ainda está repercutindo, que está sendo aí um choque para todo o Estado, principalmente ao se descobrir que, além da madrasta, que já estava presa, suspeita de ter matado a Graziele, agora se descobre que o pai estava envolvido e um tio da menina também. Os três são suspeitos de terem matado a asfixia a criança de 9 anos, que foi encontrada dias depois, já em avançado estado de decomposição, foram presos em Autazes e já foram trazidos para a cidade, aqui para Manaus, ontem, às 8 horas da noite, eles chegaram em Manaus e devem ser apresentados hoje. Então, é um caso que a gente vem acompanhando e a repórter Priscila Gama vai trazer mais informações. Coloca na tela, Priscila, para mim. Graziele desapareceu no dia 17 deste mês. Depois de dois dias, ela foi encontrada morta no ramal de Timbiras, no município de Autazes, a 108 quilômetros de Manaus. As primeiras informações indicavam que a criança teria sido morta com seis tiros, mas, depois, o Instituto Médico Legal constatou que a causa da morte foi por asfixia. Na manhã de ontem, o pai de Graziele, Gilbervan de Jesus, o tio, Gilber Nilson de Jesus, e a madrasta, Gilmara de Souza, foram presos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por serem os principais suspeitos na morte de Graziele. Depois que a polícia realizou a prisão, a população lá do município de Autazes tentou invadir a delegacia. Os suspeitos foram trazidos para Manaus e, na tarde de hoje, eles devem ser apresentados aqui na delegacia geral. A princípio, a motivação do crime teria sido porque o pai de Graziele não reconhecia a filha e que a pensão alimentícia que ele teria que pagar no valor de 100 reais, a madrasta não era a favor. Mas essa informação ainda deve ser confirmada pela polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. Olha só a situação. Olha o que... Eu estava hoje de manhã conversando sobre isso, né? E o pessoal aqui da TV, quando a gente chega cedinho, e a gente está falando que mundo é esse que a gente vive, que a gente ainda mata as pessoas por causa de um celular, mata as pessoas por causa de um carro, mata as pessoas e, principalmente, mata crianças por causa de 100 reais. Esse foi, no primeiro momento, o motivo. Foi a causa do homicídio da Graziele dos Santos. A polícia está investigando ainda para se chegar. Já chegou a três suspeitos, que são os que a gente apresentou agora para vocês. E tenta ser a pergunta que não quer calar, né? Quando a gente descobre que uma criança foi morta, ou qualquer pessoa que foi morta, a gente pergunta quem matou. Depois que a gente descobre, ou que chega a ser alguns suspeitos, a gente pergunta por quê? E quando a gente ouve isso, Amaral, quando a gente ouve que essa criança pode ter sido morta, porque a mãe dela estava pedindo uma pensão de 100 reais e o pai não queria pagar, a madrasta não queria que o pai pagasse e acabaram aí matando essa criança. E nesse momento, ninguém apareceu para dizer gente, o que é isso? São só 100 reais. O tio que podia ter dito não, para com isso, minha gente. E acaba trazendo essa dificuldade. A gente está acompanhando agora aqui imagens do que aconteceu ontem em Altazes, já que a prisão da madrasta foi a primeira pessoa que foi presa. Era uma prisão ali temporária para poder garantir esse depoimento dela e ela ia ser solta. Todo mundo ali, lá da cidade de Altazes, acabou fazendo uma mobilização, uma revolta mesmo. Se juntou e acabou que foi por esse motivo que ela acabou sendo trazida para Manaus, junto com o marido, que é o pai da Graziele, junto com o irmão do pai da Graziele, o tio, que foram presos no final da tarde de ontem e foram trazidos para Manaus ainda ontem. E eu tenho a impressão, claro, que eles foram trazidos porque a vida deles corre risco lá em Altazes. E aí, Amaral, a gente acompanha isso com uma tristeza, né? A gente acompanha isso e vê como o ser humano hoje ainda é capaz de fazer uma maldade com uma criança de nove anos que nem sequer sabe ou entende o que é uma pensão alimentícia. Ela nem sabe quanto que ela dá de despesa para o pai e para a mãe. Não é justo que uma criança seja morta sob essa alegação de cem reais para pagamento de pensão alimentícia, Amaral? Pois é, essa é uma das suposições levantadas para o motivo do crime que ainda não está realmente confirmada porque o caso segue em sigilo. E esse sigilo é óbvio, faz parte de todo um processo que envolve a vara da família. É onde tudo iniciou e lamentavelmente terminou em uma tragédia, em uma tragédia que tira a vida de uma criança, de uma pessoa inocente e que hoje a gente observa a participação de três pessoas. Três pessoas participam de um plano e isso sim está confirmado pela polícia. É importante a gente lembrar que junto com a 39ª Delegacia Interativa de Altazes também estava uma equipe da Delegacia especializada em homicídios e sequestros, uma diligência enviada para o município de Altazes que fica a 110 km aqui da capital para ajudar nas investigações e pela experiência da equipe da DHS conseguiu-se chegar não apenas à madrasta e a polícia junto com a justiça entenderam a necessidade de prisão temporária para averiguação e essa prisão temporária pode também logo mais ser convertida em uma prisão preventiva e essa prisão preventiva Marcelas vai ser exatamente para que as investigações sejam concluídas para ter ideia a gente já tem aliás essa informação que a gente coleta entre as fontes nos bastidores o caso já é tido como um caso encerrado as pessoas acabaram confessando logo mais à tarde nós vamos ter detalhes e são esses detalhes que faltam para entendermos a lógica de um planejamento que envolve três pessoas eu acredito inclusive que envolve mais mas que inicialmente tem três protagonistas envolvidos juntos para matar uma criança de nove anos uma inocente que não teve em nenhum momento a possibilidade a possibilidade lógica de se defender vou pedir para o Carlinhos vir comigo aqui na tela do programa da comunidade e ontem isso que a gente está falando gerou um tumulto na cidade de Altazes ou seja a população não se reuniu em frente à 39ª Delegacia Interativa de Altazes por acaso não é porque cria-se um sentimento de revolta as pessoas ficam revoltadas no momento em que começam a imaginar o que que levou três adultos o pai de sangue que tem ligação sanguínea com aquela criança a madrasta e o tio a matar asfixiar esganar uma criança que nem em nenhum momento conseguiu se defender no dia 17 de junho a Graziele saiu de casa para ir à escola ela não chegou à escola ela foi pega pelo caminho acredita-se segundo as investigações tenha sido a madrasta que a pegou a força botou dentro de um carro e aí ela foi encontrada dias depois no ramal Tumbira em uma área afastada do município de Altazes na zona rural dentro da mata porque por acaso um agricultor ia passando viu aquela movimentação de urubus imaginou caramba deve ter um bicho morto ali vou ver o que que é quando chegou lá tratava-se do corpo de uma criança veja só isso revoltou a cidade de Altazes o povo de Altazes eu particularmente conheço é um povo pacífico e que no momento em que se vê em uma tragédia como essa se revolta e quer justiça e o sentimento hoje é esse o sentimento hoje é de justiça clama por justiça e depois dessa diligência realizada pela especializada em homicídios e sequestros o trigésimo nono que está lá em Altazes se consegue ter uma linha de investigação clara que depois a gente vai entender com todos os detalhes os motivos que levaram três adultos a simplesmente de maneira covarde matar uma criança de nove anos Marcia Laivar olha Amaral essa notícia ainda vai dar o que render hoje os três serão efetivamente apresentados é o momento em que o delegado vai prestar os esclarecimentos à imprensa e prestar os esclarecimentos a toda a sociedade manauara e amazonense já que se tratava ali de Altazes mas a gente sempre que noticia aqui sempre que traz algumas informações para as pessoas que estão em casa a gente traz isso com pesar principalmente notícias como estas aqui que é o da Graziele que foi uma criança morta nessas condições mas que serve também de alerta olha só que situação a que ponto que chega a natureza humana matar uma criança por causa de uma pensão alimentícia essa informação vai ser confirmada hoje à tarde mas tudo indica que foi esse o motivo eu acho que se a mãe soubesse que ia resultar nisso ela nem teria pedido mas não é por aí que a banda toca todo mundo é responsável pela criação da criança o pai, a mãe e os ascendentes então não tem para onde correr não tem que pagar e não pode tomar esse tipo de conduta completamente deplorável 11 horas e 20 minutos vamos lá trazer mais informações de polícia policiais militares da ROCAM prenderam na noite de ontem Bruno Marques Marcos dos Santos e Carlos Mota no Nova Esperança 2 ou no Oeste de Manaus no carro em que os suspeitos estavam eles tinham aí três pistolas uma PT .40 uma 380 e uma 9mm o que eles iam fazer com esse monte de armamento pesado e de uso exclusivo a gente se pergunta todos eles foram levados para o 19º distrito integrado de polícia e foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Amaral boa coisa pode ter certeza boa coisa esses três não iam fazer não viu Amaral ou já não fizeram a verdade é essa a verdade é essa a gente está falando aqui de três pessoas do Bruno Marques do Marcos dos Santos e do Carlos Mota os três foram presos em flagrante estavam armados e fortemente armados a minha pergunta é que eu sempre faço essa pergunta aqui você deve estar acostumado a ouvir e a gente aqui eu de um lado e você do outro ficamos aqui nos perguntando juntos como é que pode essas pessoas terem acesso tão fácil a armamento sendo que no Brasil temos uma lei de desarmamento em andamento inclusive que dificulta mas dificulta em 110% o cidadão de bem que muitas vezes precisa ter acesso precisa ter acesso e não consegue não consegue ter acesso a um porte que legalmente lhe dê a capacidade de ter uma arma dessas para segurança dentro da própria casa em áreas de risco mas o bandido o matador aquele que é recrutado pelo tráfico de drogas para tirar a vida de outras pessoas facilmente desfila com qualquer tipo de arma e é assim a menorzinha é a .40 que é de uso exclusivo restrito das polícias civil e militar a menorzinha é essa aqui facilmente esses matadores de aluguel conseguem ter acesso a essas armas e na maior parte das vezes boa parte das vezes são eles os responsáveis por tirar a vida daqueles que devem ao tráfico essa semana mesmo nós mostramos aqui a morte de um vendedor de frangos lá no Jorge Teixeira que foi literalmente crivado a bala ficou crivado a bala bala .40 proveniente de uma pistola como essa aqui que a gente acompanha na imagem saiu de uma arma igual sabe lá se não foi uma dessas né quem sabe aí depois o Instituto de Criminalística fazendo ali um exame balístico não constar é algo a se fazer é algo a se pensar pois bem aqui estão três três homens em idade produtiva e toda vez que eu falo em idade produtiva quero dizer o seguinte são três marmanjos bons de trabalhar bons de trabalhar três homens em idade produtiva presos em flagrante por porte legal de arma de fogo e munição que agora vão para a cadeia pública de Manaus viver as nossas custas 11h24 daqui a pouco a gente traz mais destaque de polícia você que nos acompanha do outro lado obrigado pela sua audiência ligue participe faça a sua denúncia pelos números do agora temos também o nosso whatsapp 981 16 35 29 é sempre boa a sua participação enquanto você liga participa Marcela Asmar chega trazendo o dica recado que vale a pena conferir Amaral deixa comigo que eu quero dar um recado para você gente há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose vejam o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran eu tinha muitas dores na região lombar isso dificultava muito para eu andar fui no reumatologista e acusou que estava com osteoporose comecei a tomar calcitran hoje eu não tenho dor nenhuma fiquei livre para andar dançar calcitran foi a melhor escolha que eu fiz viu só calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia você que sofre com dores na coluna dores nas juntas comece hoje mesmo a tomar calcitran mas preste atenção não tome qualquer cálcio ao chegar à farmácia exija calcitran calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Amaral é contigo 11 horas e 25 minutos já já depois do intervalo tem destaque de polícia nós vamos trazer resultado da investigação em relação a um assalto na casa do desembargador na zona centro-oeste da Catar os bandidos já foram presos e olha só esse aqui é outro caso esse aqui é outro caso é o caso do promotor de justiça lá na zona oeste na Ponta Negra esses aqui já acabaram presos estão presos é a resposta que dá a investigação da polícia neste caso aqui que por pouco não terminou na morte do promotor já já a gente volta com esse outro destaque para você que nos acompanha obrigado pela audiência Tchau